Estamos aqui na rua Joaquim Nabuco A rua Joaquim Nabuco pra vocês Saindo da rua Joaquim Nabuco Entrando na rua Barão do Rio Branco Saímos da rua Joaquim Nabuco Entramos na rua Barão do Rio Branco Saindo da rua Barão do Rio Branco Essa é a Avenida Coronel José Soares Marcondes Saindo da rua Barão do Rio Branco 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 Pra você que estava querendo rever Presidente Prudente Aqui no interior de São Paulo Agora você vai estar matando a saudade Saindo da rua Barão do Rio Branco Saindo da rua Barão do Rio Branco Saindo da rua Barão do Rio Branco Estamos aqui na Avenida Brasil Avenida Brasil que dá acesso à rodoviária Avenida Brasil que dá acesso a rodoviária Avenida Brasil que dá acesso a rodoviária Descer a rua Gaspar Ricardo Avenida Brasil que dá acesso a rodoviária 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.